O líder só começar a ouvir aquilo que lhe é propício. E isso, gente, é periclitante, porque ele pode perder, no cume lá de ar rarefeito do poder, ele pode começar a perder contato com o real. Porque só chegam a ter ele colocações que beneficiam aqueles que as estão fazendo. O que é mais fácil para a gente ouvir? Uma crítica, uma notícia ruim ou um elogio, algo que nos vangloria? Não preciso nem dizer, né? A pergunta, obviamente, é retórica. Essa é uma das dimensões da solidão do poder. Que a pessoa começa a ficar acostumada com a sua imagem de poderio refletido no espelho e acústica, com o eco da sua vaidade, refletido e reiterado e reverberado pelos demais.